Olha Roberto Achorle, um menor de 16 anos de idade entrou aqui na porta desse açougue localizado na avenida Jamil Skat, aqui no conjunto Abusate. Ele entrou, deu voz de assalto armado de revólver, que estava com calibre 32. O proprietário do estabelecimento comercial reagiu ao assalto. O menor disparou pelo menos 4 vezes. Eles conseguiram conter esse adolescente. Na briga, o adolescente levou a pior e acabou ficando bastante machucado. Os socorristas do FIAT vieram até o local e encaminharam ele ao hospital para receber os primeiros atendimentos médicos. Até agora, nós tivemos informação que ele ainda permanece internado no hospital. O policial militar Souto está na delegacia. Souto, vocês chegaram para ter de ocorrência. É, quase que acontece uma tragédia ali, né? O seu alimento, menor de idade, entrou armado portando um revólver calibre 32 com 4 munições. Entrou, deu voz de assalto no comércio. O cidadão, o comerciante reagiu. A guardagem aí do ladrão. Tentou tomar a arma do ladrão. O ladrão parou, efetou um esparo na direção que a partir não pegou. Os outros três esparos aí, as munições picotaram. Munição velha.